O que significa o meu lugar de fala é ao lado delas? Nós temos aqui na região do grande ABC 143 vereadores e vereadoras, só que desses 143, oito são mulheres. De 143 parlamentares, oito são mulheres. Para vocês verem como é baixa a representatividade feminina no legislativo. Isso não é diferente no executivo, também não é diferente nos órgãos superiores do judiciário. Então, isso mostra o quanto nós precisamos avançar no empoderamento feminino. E isso passa por uma reformulação, por uma mudança na nossa cultura que ainda é muito machista. Muitos homens reproduzem comportamentos machistas, às vezes até sem perceber. E nós homens precisamos compreender que a luta pela igualdade, pela igualdade de gênero, por empoderamento, ela não é uma luta só das mulheres, é uma luta nossa também, dos homens. Só que nós não podemos, nós queremos estar na linha de frente. Nós não queremos, não podemos ocupar esse papel que é das mulheres. Nós temos que estar ao lado delas nessa luta. E ao mesmo tempo que nós não podemos assumir a dianteira, nós precisamos estar ao lado delas e compreender que a questão do feminismo não é uma questão só das mulheres. Os homens precisam também ter consciência sobre o que o feminismo, sobre os prejuízos que nós temos como sociedade por vivermos numa sociedade machista, que foi construída por homens. Por que essa baixa representatividade feminina nos órgãos de poder? Por quê? Porque no passado, há 100 anos atrás, as mulheres não podiam sequer votar. Nós estamos no ano 2022 da era cristã, e as mulheres só puderam votar durante 5% desse período. Se a gente analisar essa proporcionalidade, eu não fiz as contas, está perto desse 5%. 100%. 100%.